Já tá começando, os moleque tão pesado, tá rolando um frebo já com volvos aliados Aí mano, bagulho é louco, sei que pretozinho que tá planejando o bagulho, que foi a brisa dele Mas aí, na moral mesmo, vamos ver qual é das ideias, mandou ir capuzado aqui, colocar capuz e tal Com a puta brisa aqui dentro, tudo isso, velho Ah, vou levantar aqui Que coisa é essa Que coisa é essa Se for mandado já vou aplicar Vai subir não, rapaz Vai subir não, playboy Ô, calma aí, emocionado Assustou eu agora, hein, tchê-fia Tá emocionado, dog? Cheio de gente dentro do carro, mano Que carro é esse, maluco? Eita, patrão, ganhando a loteria, velho? Caraca Que bobo é esse Coça aqui no vidro aqui Caraca, bobo mesmo, parceiro Oi? Ah, tá ligado, caiu do caminhão, né, parça? Fala tu, chefia, que pega? O bagulho é o seguinte, mano, eu tenho uma missão pra você Vou falar, chefia Só que é o seguinte, você conseguiu resolver aquela parada lá, do moleque? Pô, manhã Consegui, consegui, chefia Inclusive, tava um mutirão lá na frente Gostei de ver A favela representou, hein Tava tudo no canto assim É isso, não É, poucas ideias vergonha pra mídia Tem que ter respeito, tá ligado? Tô ligado Porque o moleque não tinha envolvimento A favela se revoltou, né, mano? A favela é a voz da comunidade, né, mano? A comunidade, aliás Com certeza A favela, a voz da favela é o povão, né? Falei errado, tipo Com certeza, exatamente, mano Nós é a força, tá ligado? Os caras é a voz Isso aí, chefia Falou tudo, meu parceiro Mas aí, chefia Papo reto Eu vou... Eu tô precisando de uma condução aí pra dirigir aí, tá ligado? Esses caras é tudo dos menores aí na quebrada aí Eu não quero pegar a coisa que é dos outros, tá ligado? É, mano Podem Só que é o seguinte Sabe, lembra aquela fita lá? Qual fita? TJ6, vermelha Ah, sua Exatamente Você viu onde você jogou, né? É, sim, sim Tô ligado, tipo Eu tenho que resolver essa fita aí Corrobar a outra Desse aqui nessa porra Ai, caramba Desse aí, desse aí, desse aí, desse aí Caramba Isso ali Eita, tá pegando a professora, gente O que é esse professor aqui? Essa é a advogada, parça Que usou umas paradas a minha aí Advogada do crime? Cuidado da arma na cara aí, gente Eu sei que tem que sair perto de mim Caramba Ah, tá O bagulho é o seguinte Entendeu? Ela é a advogada aí Tá ligado? Ela é a advogada aí Que vai resolver minha parada lá Com o meu menor lá, mano Ah, entendeu É Sofia Sofia da... O quê? É Sofia o nome dela, né? Ah, Sofia da... Ah, quê? Entendeu? Tá, então é o seguinte, mano Você quer uma caminhada? Beleza Eu vou passar uma fita pra você Ah, demorou Ah, demorou, demorou É que eu fiquei afim dela ali Depois a gente troca ideia de ser a Santana Pode mandar a caminhada, tio Qual é a boa? Não, você não vai se envolver com a advogada aqui não Pra não dar merda, tio Ah Se envolve com outra mina Demorou então, pode ser Isso mesmo Fiquei curtindo Aí depois Manda Seguinte A gente tá com a caminhada aí Só porque tá pensando de carro Então eu vou falar pra você Eu passei ali numa quebrada ali, tio Eu vi um carro e um monstrão, tá ligado? Porra, carro responsa Carro responsa mesmo Carro de malandro 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 Isso mesmo Carro de malandro Entendeu? É um opala, mano Só pra eu ver pra você É um opala Na quebra rola um rap É louco É louco Ó os moleque, ó Firmeza aí, ó Nos becos só dá nóis Preto zica é muito zica Vai aí, moleque, nóis É isso aí Você é vacilão Se não fizer essa fita Você morre Ei, ô preto zica Pode deixar Matou no peito Faça o golaço Aqui é o crime Pode ir pá Se goleiro defender E mandar pra escanteio Você vai se goder E você vai morrer primeiro Morrer primeiro o que, bro? Acorda só que bom Aqui é racionais Representando o capão redondo Ô Que isso, segura E aí? Caramba Vamos fazer uma música aí Vamos qualquer dia, mano Você curte Você curte Eu só vou de canetar, mano Eu quero aposentar no crime Mas tipo Que nem 50 cent Tá ligado? Snoop Dogg Telefone Snoop Dogg Mas aí Vamos que interessa O carro é um Opala Fechou? Você só vai lá E mete marcha, moleque Traz pra nós Demorou Se você conseguir trazer O carro inteiro Ele é seu Tá É Demorou, demorou Vou fazer o meu Posso ir com o seu blindado aí, mano Com o seu voo Vou mandar Tá me tirando Aí você vai deixar o meu carro É Aí Você vai com alguém? Se quiser com alguém Alguém traz Lógico Eu vou com alguém Beleza, pode ir Fechou? Pode ir Caralha Você não vai não Tá louco Esse carro é meu, doido Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas com que carro que eu vou, chefia? Uma parte de carro aí Você pode escolher qualquer um, hein Tá Vou ver qual que é Você quer experimentar isso aqui? É, mano Esse é blindado? Esse aqui é, tio Deixa eu virar aqui pra você aqui Mano, ó Você já entreguei minha XJ Entendeu? Você já fez merda Sabe por que, chefia? Os outros caras aqui é de bandido, né, mané? Só aquela caminheta ali finão Então leva um cara com você, mano Leva um cara com você, tio É Na realidade vai uma pessoa comigo aí Entendeu? Ah, então fechou, então Demorou Fechou, então Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Se você fizer merda Já sabe, né? Lembrando, tio Deixa eu soltar uma fé pra vocês Esqueci de uma parada Esse cara Ele tá devendo pra mim Por isso que eu quero que você faz a fita Nesse carro Demorou, demorou Só que o cara, ó O cara é policial Manda real O cara é bota Já é, já é, preto Pode deixar, chefia Fechou? Demorou, então, moleque Demorou, tá ligado, mano É isso Só vamos, cachorro Só vamos Deixa eu ligar pra novinha aqui, meu parceiro Agora, com catinho Vamos ligar pra Dondoca, ó A Dondoca aqui, ó Filha do policial lá, lembra? É, quem lembra tá ligado, meu parceiro Quem lembra tem que deixar o like na minha vida Vamos te vamos Ligar pra ela aqui, parceiro Tô com as ideias Cai no cachorro Tô chegando ali embaixo Eita, pera O que aconteceu ali? Só tirando porrada e bomba A hora de chegar ali embaixo Ali eu ligo que aqui o sinal é ruim, mano Por isso tá com as ideias de mensagem Vou ligar ali, ó Caraca, mané Faz meia hora que essa mina não me responde, mano Ah, tá Vem mensagem aqui Ela falou que tá no posto Pô, será que esse posto tá aqui, mané Deixa eu ir ali pra ver Ah, ela aqui, ó Deixa eu ver se é o que é o senhor Alô, é você? Tô aqui dentro do carro, bebê Não Tô aqui dentro do carro Ah, oi A favela venceu, filho Tá uma máscara estranha, filho Eita Máscara, por que você acha que eu tô de máscara? Não sei Você não falou que me ama Que não seria lá Não tô acreditando na sua palavra Não, entendeu? Hoje é o seguinte Você vai tá no teste aí, entendeu? Quero ver se você me ama mesmo Você tá disposto a roubar um carro? Eita Pra provar o amor Pra você ter comida, ó, velho Eu tô Vamos lá, bebê É o seguinte Se eu botar nesse lag aqui Só vai enrolar a cara Entendeu? Se eu queria mais Esse diálogo com você Agora a gente vai lá pro porta É o seguinte Eu não sei se o cara é policial Que o cara é Tu vai agir da forma que tu achar Que tu quer agir Lembrando que eu tô armado aqui Abre a porta-luva aí Pegou uma PTP Tá bom, peguei Cadê? Deixa eu ver Quem? Essa mesmo É, não aponta pra mim não, pô Vai disparar esse bagulho nervoso Tá doido? Isso aqui eu vou mostrar Tá doido? Então beleza, mano A gente vai postar lá agora, certo? Você vai quebrar a poupa de esquerda aqui Aham Eu tô indo falar Entendi Que carro é esse? Não fala como dó Nossa, mas que ideia Que véia Carro de uma banda Ó, tamo chegando perto Aquele carro ali, ó Não, peraí, peraí, peraí Guarda o carro Mas não, peraí O que que eu tô fazendo? Tá, tá arrumando o carro ali, ó Tá me enchendo o carro É o seguinte É o seguinte Vou dar ré, hein Tem criança aí, mano Vai na surfina, mano Vai na surfina Tem criança aí na casa Para mais pra trás O que é isso? Vai, 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 vai Vai que eu vou sair do carro de surfina Tá Vai, vai, vai lá Oh Carre em mim, ouviu? Caramba, mano Não era pra matar, não Eu falei na surfina Agora pega o carro, mano Vai, vai, vai Vai, vai Eu acho que eu vou começar A minha frente Eita Bora, bora, bora Cadê ela, mano? Cadê esse menino, mano? Tá me metendo no louco Tio, cadê você, velho? Nossa Caramba Passa na minha frente Senão tá batendo com você, doido Vai, vai, vai Bica pra dentro da favela, mané Vai, garota, doida, velho Caraca Não acredito que ela fez isso, mano Ela matou o cara, velho Não era pra ter matado Vai dar uma moça, velho Tá me ouvindo, hein, no celular? Alô, oi Não era pra ter matado o cara, mano Já foi Já foi Você sabe se o cara era PM, velho Não, não tô nem aí Para nesse Na esquerda, aí Esse terrenodinho aí Aham, ataca o carro aí Deixa pra dar, velho Pera aí Eu perdi só um capô Não, você não fez isso, mano Você deixou o capô aberto, mano Ele tava aberto Eu não sabia como fechar Não, mano Ah, mano Eu fiz isso pela metade, velho O bagulho vai ser louco, mano É que eu volto lá pro capô no chão? Não, 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 não Tá suave, tá suave Pode deixar que eu tenho quem faz isso por mim aí Vou dar um rolê de opalão pra quebrada aí Deixa eu levar ali pra uma escola abandonada Caraca, esse carro corre, velho É, corre, né? Caraca, mano Tá maluco, parceiro Você viu que eu sou a melhor de perto do que você, né? Você não queria, velho Achei que você não queria também É o seguinte O que você acha que a gente fez aquele bem bom? Tá falando Deixa eu não corpular, não era melhor A gente te tacar no porta-malo? É, então, né? Na hora do perigo, agora deixa eu lá A gente vai pular Aí, na moral O que você acha que a gente fez aquele bem bolado aqui Lindo do carro aqui Ninguém vai ver Se eu falar uma dor Ah, pode ser Bora, então Encosta aí Vou tirar a calça aqui Pera aí Próximo